E aí, love you? O que vai ter hoje? Hoje eu tô fazendo panqueca e aqui eu tô fazendo uma proteína de soja com molho de tomate, ó. Deixando secar um pouquinho. Inclusive, eu já ensinei a fazer essa panqueca. Essa panqueca não vai leite, não vai ovos. É bem simples fazer. Vai trigo, maisena, sal, um pouquinho de fermento em pó, água e óleo. Basicamente isso. E, inclusive, foi uma das primeiras receitas aqui desse canal. O vídeo é bem antigo. O vídeo tá bem ruim também. É bomba da risada. Você assiste o vídeo e fala, nossa, que engraçado. Então, depois que acabar esse vídeo, você vai lá e vê um dos primeiros vídeos. Não sei se foi o segundo ou terceiro vídeo. De qualquer forma, eu vou tentar deixar no cards aqui em cima. Mas se não tiver no cards, vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo. Se eu não colocar aí na descrição, procura aí no canal que você vai achar. E é engraçado que, ó, a panqueca ainda continua boa, tá? O vídeo tava ruim. Ih, tá um sol aqui, não dá pra ver a massa. Eita, nós. Mas a panqueca é boa, ó. Dá pra ver? Hum, agora dá. Vou virar ela. Pera aí, amor, pera aí, de novo. Ixi, Maria. Não, de novo, amor. Pera aí, amor. Opa, pera aí, ó. Ah, amor, tá fazendo graça. De novo. Ele é malavarista. Ó, vai assim, troca de mão. Vai, de novo. Agora vai, tem que trocar de mão no ar, ó. Ah, você desce muito pra baixo. Aí, ó. Olha aqui, ó, ó. Ah, amor. Enquanto o amor tá lá fazendo as panquecas, eu vou fazer um suco de maracujá, pessoal. É legal porque da última vez que fizemos um suco de maracujá, não tinha o sistema solar ainda. A gente não tinha nada de energia elétrica, né? Não, é verdade. E aí, tem um vídeo, se tiver o trechinho, eu vou colocar aqui pra vocês, que eu tô tentando fazer um suco de maracujá numa garrafa pet. Aí, eu pego, coloco o maracujá lá e fico assim, chacoalhando. E olha, já mudou muita coisa, então só gratidão, né? E vamos fazer agora esse suco gostoso. Faz muito tempo mesmo que a gente não toma um suco de maracujá. Deu certo de comprar hoje. E bora fazer. Nossa, amor, ele tá cheinho. Tá cheio? E a gente quer plantar maracujá, né, amor? Sim. Uma das coisas que a gente quer ter, porque a gente já tinha plantado lá em Lembre, no interior de São Paulo, e deu muito, né? Nossa, tinha muito maracujá mesmo, ó. Nossa senhora, não vejo a hora de plantar isso aí aqui em casa. Nossa, tá uma delícia mesmo. Vamos fazer esse suco logo e vambora. Aconteceu um mistério com as nossas colheres. Sumiram quase todas e agora só temos essas daqui. Eu vou entrar no Mercado Livre e comprar um joguinho de colher, né, amor? Com certeza, você precisa, né? Quem sabe eu ache alguma colher fofinha. Porque agora eu tô gostando muito de cuidar da casa, sabe? De comprar as coisinhas pra casa, comprar umas coisinhas fofinhas, diferentes, né? E vai ficando com a nossa cara. Então é muito boa essa sensação de você ter uma casa e você poder decorar ela do seu jeito. Poder pintar do seu jeito. Então tá sendo muito legal. Olha só pra vocês verem a tecnologia. Não preciso mais passar perrengue pra fazer suco de maracujá. Ó, só ligar aqui, ó. Que chique! Bom, minha gente, vocês já assistiram aí, né? Viram eu preparando as coisinhas, a paçoca fazendo suquinho, mas agora é o momento de eu mostrar. Então, ó, já subiu uma janela lá, amor, ó. É a Hebe. Ai, ai, ai. A Hebe tá aprendendo a subir nas janelas, né, gente? Tem que ficar meio esperto, porque às vezes ela pula pra fora. Gente, eu tô com medo porque eu já tô com fome, viu? Às vezes ela pula pra fora e aí ela vai lá perto do canil. E eles são muito pequenininhos ainda pra ter esse contato, né? Mas, enfim, então vocês sabem que hoje eu tava preparando panqueca. Então, nosso prato hoje tem arroz, panqueca recheada com proteína de soja e um suco de maracujá. Eu ia fazer um queijinho com batata cremoso, sabe? Pra gente colocar dentro da panqueca e jogar um pouco por cima também. Só que, por fim, ficou bem atrasado nosso almoço. Hoje eu acho que tá quase dando umas duas horas da tarde. Já deu umas três. Será? A gente tem... Será que tem cachorro brigando aqui debaixo de tripé, gente? Eita, nós. É a pipoquinha. Cara, a pipoca. Ah, meu Deus. E a gente teve que ir lá pra Sobradinho hoje pra resolver umas coisas, né? Aí a gente voltou meio atrasada e a gente já tinha o arroz pronto. E aí a gente fez só a panqueca mesmo. Então, hoje o almoço tá simples, porém gostoso, né amor? Muito bom. Ah, o paçoca até experimentou. E aí, como é que tá? É aprovadíssimo. A única coisa que faltou foi o feijão, né? Foi o feijão, é. Eu gosto muito de comer o arroz com o feijão. Quando tem só arroz assim, ó. Eu não curto muito não. Mas a panqueca... Mas é uma delícia. A panqueca tem um molinho de tomate, né amor? Tá molhadinho. Tá molhadinho, então fica gostoso. E amor, como que faz essa panqueca? Ó, eu já ensinei aqui no canal, igual eu falei pra vocês. É verdade. Mas é muito fácil, tá? Dá pra fazer no liquidificador, pra massa ficar bem homogênea. Ou se vocês não quiserem, no caso hoje a paçoca tava usando pra fazer o suco, né? Você pode misturar tudo numa bandejinha, mistura no garfo mesmo e põe pra fritar, né gente? Agora se você quiser um negócio mais gourmet, coloca na peneira, passa na peneira, que aí fica aqueles grãozinhos de trigo e também dá certo. Ou você peneira o trigo antes de jogar na massa, né? Que dá certo também. É super fácil, rápido e gostoso. E o nosso suco, ele ficou um pouquinho mais gourmet. Porque o Chazé me lembrou, eu falei assim, amor, por que você não coloca hortelã? Porque a gente tem um pé gigante de hortelã aqui. Então é suco de maracujá com hortelã, batido bem no liquidificador. Ficou bom, né amor? Olha, vou experimentar. Ele falou que tava bom antes de experimentar, olha a enganação. Ó, na verdade, eu não falei que tava bom, eu falei, olha, eu vou experimentar. Mas na verdade eu tinha experimentado antes, na hora que ela falou pra ver se tava bom de açúcar, eu já tinha experimentado. Tá bom. Agora então tá melhor ainda, porque a combinação do doce com salgado fica bom, né? Fica uma delícia. Eu gostei. Bata aí um maracujá com hortelã, hum, uma delícia. Essa semana, o Chazan é humor, não foi trabalhar de servente, então conseguimos fazer bastante coisa aqui na casinha. Como vocês viram nos vídeos que passaram aí essa semana, né? E também aconteceu uma coisa muito legal, que a gente tá muito assim emocionado. Sim. Conseguimos vender alguns equipamentos de fotografia que a gente tinha aqui em casa, conseguimos juntar uma grana, e aí compramos o que, amor? Compramos os tijolos pra gente fazer o quarto da futura criança, né? Que na verdade a gente não vai usar tijolo pro quarto, mas a gente vai usar os tijolos pra fazer o banheiro. Então, mas só que a gente tá precisando levantar a parede de tijolo pra depois puxar o pau a pique junto. Então a gente conseguiu comprar 500 tijolos. Vão chegar essa semana, né? A mulher falou lá. É. E a gente tá muito empolgado pra começar. É, vai chegar, e aí vai ser muito legal, né? Porque mais uma vez a casinha vai continuar, né? Não ficou parada e tal. Então vai ter muita coisa pra fazer, vai ter muito vídeo. Então assim, vai ser bem sensacional. Eu nunca sentei tijolo. Eu também não. Dessa vez eu vou ser a servente do humor, né, amor? Ixi, e eu vou ser o mestre de obras. Ele vai ser o mestre de obras e eu vou ser a servente. Então vamos ver o que que vai dar, né, amor? Eu já tô até pensando, porque eles vão descarregar os 500 tijolos lá em cima do terreno, né? É. A gente vai ter que trazer os 500 tijolos de carriolinha pra baixo. Amor, só pra você ter noção, quantos metros daqui até lá em cima? Daqui até lá em cima, a última vez que eu medi, acho que dava 80 metros. Acho que é 80 metros daqui até onde eles vão descarregar os tijolos. 80 metros, pra vocês terem ideia, normalmente uma pessoa que mora num bairro, de uma rua até na outra dá mais ou menos 100 metros. Então vocês podem ter uma ideia, que é mais ou menos quase de uma esquina na outra. E a gente vai ter que carregar 500 tijolos na carriolinha, tem uma carriola, cada carriola a gente carrega quantos tijolos? Dois, quatro, seis, uns dez. Então se for dez... E depois dá mais dois na mão. É, se outra pessoa for junto dá, né? Ou até quatro, né? Porque enfim, os dedos assim, ó. Então vai dar mais ou menos umas 50 viagens, talvez 40 viagens. Então pra subir e descer, esse morro aí já cansa sem carregar nada. Imagina carregando, né? Olha só quem quer repete. Tá. Mais arrozinho pro morro. Tá bom, obrigado. Isso aqui já dá. Isso aqui já dá? Já dá. Então tá. É porque sobrou uma panqueca. Rendeu duas panquecas e meia pra cada prato, né? Aí eu comi uma e meia e sobrou uma panqueca ainda. Então não precisa mais arroz, né? Tem que economizar mistura, né, gente? Comer bastante arroz, que aí economiza na mistura. Essa é a dica de vegano pop. Se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa seu like e deixa um comentário aqui embaixo falando o que você tá comendo hoje. O que você vai comer ainda e falando se você vai fazer ou não essa panqueca. Porque, olha, vale muito a pena fazer. E já sabe, né? Tem que ir lá pro próximo vídeo pra vocês aprenderem a fazer. Porque é muito fácil, rápida e barata, né amor? Dá uma olhada na descrição desse vídeo que vai estar o link desse vídeo antigo. Nós ensinando a fazer essa panqueca. Tá até meio engraçado, né? É você que tá lá, né? Oh, meu Deus do céu. É chato. E também, se puder, seja membro do nosso canal. Assim você nos ajuda a continuar esse nosso trabalho, levando nossa mensagem pro mundo todo. E você ainda ganha benefícios exclusivos. E também, se puder, siga a gente na rede social vizinha. Porque a gente posta conteúdo diário por lá. Eu acho que é isso, né amor? E faça o suco de maracujá com hortelã, porque é muito bom. E tchau!